Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vamos para as últimas notícias. Não se esqueçam de dar aquele like. Luciana Gimenez movimentou as redes sociais ao compartilhar momentos do seu dia ensolarado. No Instagram, a apresentadora publicou uma série de fotos onde aparece com um biquíni fio dental, arrancando suspiros de seus seguidores. Nas imagens, Luciana está vestida com um casaco roxo brilhante sobre o biquíni, que possui detalhes de corrente nas alças. Para completar o visual, a empresária, que exibiu seu abdômen definido, usou um tênis branco com meias longas. Amigos e seguidores não economizaram elogios para a apresentadora. Como você mantém esse corpo escultural? Sensacional, comentou um. Você é maravilhosa, elogiou outro. Que mulher atraente, acrescentou mais um. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, compartilhe sua opinião sobre as fotos de Luciana Gimenez nos comentários e não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal para mais conteúdo interessante. Ative o sininho para receber notificações sempre que publicarmos um novo vídeo. Até a próxima!